Vídeo de hoje eu tô aqui na loja de 1, 2 euros que é a Poupeur Gente, olha que lindo esses tapetes aqui Aqui ó, manteiga de amendoim, Nutella Ó, o material escolar também tem alguma coisa Então eu tô tentando comprar pra mim Olha que bonitinho isso aqui Oi gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo de hoje eu tô aqui na loja de 1, 2 euros que é a Poupeur Pra mostrar mais uma vez pra vocês Porque já tem vídeo aqui no canal sobre ela Ela fica em Hermes Indie Eu vou botar o link do Google Maps aqui embaixo Pra vocês conseguirem achar ela, tá bem? Então, bora Olha gente, as coisinhas que tem aqui Esse aqui é 2 euros, eu acho Xicrinhas Olha isso Esse aqui tá fofo Olha só, 450 ml Precisava de 1 assim pra botar meu chá Só que eu tomo não maior normalmente 2 euros esses aqui Lembrando que já tem vídeo daqui no canal Eu vou mostrar só as coisinhas diferentes, tá? 2 euros aqueles ali, olha que legal As forminhas O que é isso aqui? Ai, que legal Paliteiro, saleiro Vou botar um guardanapo Que legal E é rosinha 1,50 Lembra que eu tô em busca de um negócio assim? Será que eu pego esse? Podia ser rosa claro Tipo aquele ali, ó Daí eu pegava, sabe? Assim eu já não sei se combina com essa paleta de cores Olha que bonitinho esse aqui Ah, tá aqui, ó Ele Será que é 2 euros ou é 1? Esse aqui é 1,50 Muitos potinhos Aí tem uns 1,50 2 euros 1 euro Ah, 1 euro A canequinha Interessante Olha os conjuntinhos de talher de plástico Não sei se é 1 ou 2 euros Não tá dizendo Olha isso aqui que legal Olha as cestinhas que lindas 1,50 eu acho Potinhos assim a 2 Ah, 1 euro As tigelinhas fofas Ah não, o cesto tá dizendo que é 2 euros Olha os cestinhos Olha esse pote Também é 2 As bandejinhas que fofas 1 euro Olha só que amor Isso aqui, ó Pra organizar uma coisa e tudo mais 2 euros Aí tem outras cores Maiores, menores Esse aqui é legal também pra organizar, ó 1,50 Ah, um cestinho multiuso, ó Pra botar os produtos 2 euros É 2 euros esse aqui Que legal Cabide 1,50 e 1 2 euros, ó De camurça Vem 4 Olha esse corredorzinho 2 euros Esse aqui tá bonito também Ai, olha esse vaso É igual o da IKEA Quanto será que tá? E olha esse aqui que bonitinho também Ó, 2 euros Tô dizendo esses aqui Olha que bonitinho Isso aqui é 1,50 A leiteirinha Ó, 2 euros isso aqui Mas eu penso mais pra botar bijuteria aqui dentro Pra organizar as bijuterias Do que pra gelo mesmo Tem até chuveiro 2 euros, ó Tapetinho 2 também É, cortina 2 Olha que bonitinho 1,50 Que legal Olha isso Pra criança Fofo Saboneteira Tem até fraldinha Pra cachorro Shampoo de cães Toalinhas Ah, toalinhas eu queria Quanto será que é? Um monte de brinquedinho Coisinha de comida, ó Bem legal Tem uns granhas pequenas E brinquedinho tem um monte de coisa legal Mas eu não sei quanto é que é Se é 1, 2 euros Aqui ó, tá dizendo 1,50 Esse aqui 1 Então depende Olha a coleira, né Tudo chique Mas eu vi que guiso assim pra gato não dá Não pode Ó, até caixinha de areia Ai, não tem mais cinza Só tem azul verde Que eu queria Só que eu queria mais cinza Ó a caminha Aqui uns travesseiros As coisas Mantinha Mantinha é bom também Mas acho que eu vou comprar da Ikea Que tá 2 euros Olha esses copos diferentão 1 euro, 1 euro Taças, ó 1,50 Essas garrafas 1,50 Aqui tem muita taça, gente Muita coisa legal Olha aqui as Maison Jaro Pra fazer várias coisas legais Só Duas igual 1 euro Dessas daqui Pequenininha Ó, tacinha pra sobremesa Também Três Um monte de garrafinha Ó, as coisas pra fazer um empratamento Chique, entendeu? Aquele ali é 2 Mais tacinha, ó 2 Olha esse aqui 1,50 1,50 1,50 Eu acho isso aqui também 1,50 Olha essa Ó, que lindo Olha isso Que lindo Olha que legal Isso aqui As careiras Eu acho, ó Tem até colher 2 euros Tem vários potinhos Ai, isso aqui tá bonito também, ó Pra botar no cantinho do café, hein Legal Muitos potinhos fofinhos Ó, o material escolar também tem alguma coisa Mas eu não sei como é que é, né Tipo, é 1 euro os lápis Deixa eu ver 1 euro esses aqui também Conjuntinho, 1 euro de réguas Tem tinta Tem até 2 euros Várias coisinhas 1 euro esse aqui Ó, tem até coisa ali, ó Envelopes A gente precisa, né Ah, tem até Ah, grafadora 2 euros Cola Caderninho De tudo que é tamanho Tipos Os brinquedinhos 2 euros É que algumas coisas não tem preço Fica difícil de dizer Mas você sabe que é entre 1 e 2 euros Coisinhas pra jardinagem, ó Até luva Ah, eu precisava dessas fitas aqui, ó 1 euro Tem até ferramentas, ó De todos, todos De todos Pincéis, ó Ferramentas Alicates Parafusos Até a lâmpada 1,50 Olha que bonito Olha que bonito isso aqui, né Os tapetes Achei bonito Tem vários utensílios Olha, eu precisava disso aqui Para sorvete Tem várias coisinhas, gente Forminhas Muitos utensílios Para cozinha Olha que linda Essas cores R$1,50 As taulas Olha aqui, amor 1 euro 2 euros Isso daqui 2 euros Para servir É fofo, né Servi uns queijo Esse aqui também é legal 2 Olha aqui, gente 2 euros Isso aqui Parece bem quentinho R$39,41 Sorria para a vida Até eu vou comprar para mim Tem esses assim, ó Bastante Ah, aqui tem mais, ó Achei que tinha poucos Soltou um miau, miau 2 eurinho Tá valendo Aqui tem uma parte de doces, ó Balafine Tudo que é tipo de balafine Olha Meu Deus, o paraíso Isso aqui para mim, né E olha, esses aqui São caros, gente São Às vezes 13 euros Só se tu pegar na promoção No supermercado Que ele fica 2 E aqui eles estão sempre 2, ó Vários tipos de melca grandão Vale a pena, viu Tem até iogurte, ó E aqui tem Rissol Sabe? Rissol caseúrio 2 euros Ah, é de bom 1 euro Top Tem um lapisístico Tem um outro ali também Mais umas coisinhas Salgadinho Ó, o amendoinzinho 1,50 Chocolatitos Marshmallows É um fênico Individual Assim Tem algumas coisinhas Para festa Até da festa Da Hello Kitty Olha Dá para fazer uma festinha Legal Tchau 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 Lembra que eu mostrei para vocês Que aqui tem muito produto de limpeza Eu mostrei lá no outro vídeo Gente Eu não vou mostrar de novo Porque ficou muito repetitivo, tá Se vocês querem ver com detalhes Os produtos de limpeza Vão lá No primeiro vídeo que eu fiz Que tá top também Aqui tem pipoca Tem os salgadinhos chorando todos 1 euro Tem cheetos Tem ruffles Os dois Esse aqui é 1,50 Tem esses assim também Esse jeito que a gente nunca provou Não sei se é bom Esse aqui eu acho que eu provei Até que eu achei bom Sabe, não era muito crocante Eu acho Mas era bonzinho o sabor Esses biscoitinhos eu adoro E são baratinhos normalmente já Esse aqui é legal Uns mix de coisa para comer Esse parece bom Aqui ó Manteiga de amendoim Nutella Os poc Aqui marmelada Sei lá o que que é Goiabada Não sei Coisinhas para fazer doces E tem café Tem até cápsula Multi-expresso Bicafé Da Cical Tchau 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 Ai gente Muitos brinquedinhos Sabe Muita coisinha Kitzinhos Tudo Um euro Dois euros Depende de qual Aqui está cheio de loucinha Bonita Assim ó Vários tipos Aliás Talbinha que eu já mostrei Aqui ó Cestinhas Velas Sabe Tudo Nesse preço Gente Um e dois euros Eu não vou ficar me repetindo Para vocês não falarem Que eu estou repetitiva Mas olha Muita coisinha Coisinha Uns enfeitezinhas Tem uma pequena parte De Halloween Aqui ó Com umas coisinhas Umas fantasiazinhas Umas besteirinhas Essas cestinhas Assim estão muito fofas Ó Dá para fazer várias coisas Legais E aqui tem a parte De beleza Tem shampoo Condicionador E tudo Que eu filmei aqui Para vocês com detalhes No outro vídeo Não vou filmar hoje Para não ficar repetitivo Tem muita coisinha Também Essas caixinhas Eu acho muito fofas Olha Muito fofinhas Essa pontinha Eu gostei também Tem assim ó Muito legal Esse aqui é igual Da Ikea Gente O vaso Ó Tem as lanternas Tem umas coisinhas Bem legais Eu tenho que garimpar Olha esse Baldinho de gelo Cestinhas Assim ó Ó Tem coisinha também Para higiene bucal E tem umas coisas Que vale a pena A gente comprar aqui Tem umas que não Que no supermercado É barato também E para mim Que é longe Para caramba Da minha casa Não vale muito a pena Mas Tem umas coisinhas Que vale sim Gente Olha que lindo Esses tapetes aqui Eu amei todos Será que são 2 euros? Muito lindos Olha Tem umas florzinhas Várias Dá para fazer Até um arranjo Várias florzinhas Top Olha que bonitinho O fichário Lindinho Tem pastinhas Ó Também Essas caixinhas Eu adoro A propriedade de presente Bom gente Consegui mostrar para vocês As novidades Da loja de 1, 2 euros Aqui de Portugal Mais especificamente do Porto Aqui de Hermesinde É uma loja bem grande Tem muita coisa Como eu falei para vocês Eu mostrei em outro vídeo Com mais detalhes Tudo É um vídeo que faz já Que tem um tempinho Só que produtos de limpeza São os mesmos Não faz sentido Eu filmar tudo de novo Mas as novidades As coisas legais Que tem na aula Eu mostrei tudo para vocês Então já deixem o like Se inscrevam no canal E até a próxima Tchau